O que você quer ir embora? Vocês são amigos... Vocês são amigos... Eles são amigos Que poderiam ser amigos Que poderiam ser amigos Que poderiam ser amigos Fica longe Você é japonesa burra Agora você está filmando para Brasil Olha o prêmio na Moruta Olha, fechou ali. Ah, se enferrou. Ah, que gostoso. Olha, é super fácil atravessar a rua. Vai, Matheus, vai. Ah, por que? Tchau, meninos. Tchau, Andresa, te amo. Ixi, o cara me enganou, eu pensei que era tixo. O cara tirou um papel zoado. Olha, Andresa, a loja da Hello Kitty. Comprar coisa pra meninzinha. Será que ela vai conseguir ouvir? Olha, aqui que a gente vai comer pizza. Pizza, pizza, pizza. Qual a banga? Olha, Andresa, as pizzas. Vamos comer? Beijinhos. Eu vou comer. Olha, Stevenson, a pizzaria, a pizzaria. Oba, 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 oba. Parece uma caverna, mas é uma pizzaria. Está vazio pra nossa felicidade. Aqui é a entrada da pizzaria, você paga o valor ali e come à vontade. Já formou fila, só tem um jogador. E aí, você vai comer, caldia, caldia e caldia, caldia.